Muito bem, seguinte, quase metade dos paranaenses vai usar o 13º para pagar dívidas, levantamento é da Fecomércio e do Sebrae, a Manu Niklevics vai contar os detalhes para a gente, bom dia, Manu. Oi Rafa, bom dia para você, bom dia para o Riva e também para todo mundo que nos acompanha aqui no RM Dia da Jovem Pan News Curitiba. É, esse levantamento feito pela Fecomércio em parceria também com o Sebrae mostra que mais da metade, quase metade na verdade, 46% aí dos paranaenses vai precisar sim utilizar este benefício, esse dinheirinho extra que vem no final do ano para fazer o pagamento de dívidas, tá? Só para esclarecer para quem nos acompanha, a primeira parcela já foi paga para todo mundo, né, tinha o prazo de ser paga até o dia 30 de novembro, então terça-feira dessa semana, e temos uma segunda parcela ainda a receber que tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. A expectativa do governo do estado é que o pagamento desse benefício traga uma injeção de cerca de 15 bilhões de reais para a economia do estado, então existe essa expectativa de movimentar a economia no final do ano também com esse dinheiro extra, mas a gente viu que quase metade dos paranaenses vai precisar ainda utilizar este dinheiro para quitar dívidas. E é um número superior se a gente faz a comparação com os anos anteriores, tá? Para você ter uma ideia, o volume em 2021, ano passado, de paranaenses que precisaram usar o dinheiro para quitar dívidas era de 43%, em 2020 ainda menor, de 36%, e nesse ano atinge esse patamar de 46,6%. Esse levantamento da Fecomércio e também em parceria com o SEBRAE ainda traz outras informações de outros grupos de paranaenses que também pretendem dar outros destinos para esse dinheiro extra. Cerca de 35% da população do nosso estado disse que vai investir, vai fazer uma reserva com esse dinheiro, é um número bem menor do que os anos anteriores também. Em 2020 foi mais da metade destes paranaenses que utilizaram o dinheiro para fazer essa reserva, em 2021 tivemos 42% e saímos agora para 35% com esse objetivo de guardar o dinheiro. E também temos aqueles que vão utilizar o dinheiro extra do final do ano para fazer uma compra, né? presente de final de ano ou uma compra para si mesmo, este grupo de paranaenses está em apenas 16% neste ano de 2022, também bem menor do que no ano anterior, quando 3 em cada 10 paranaenses utilizavam o dinheiro para fazer compras de final de ano. A gente conversou com o Rodrigo Schmidt, que é o coordenador de desenvolvimento empresarial da Fecomércio Paraná, então que esteve por trás também deste levantamento, e ele comentou um pouquinho os resultados deste ano de 2022. Vamos ouvir. Sempre constou, né, dentro de uma das atribuições do 13º salário, ter esse condomínio de quitar dívidas, né? As pessoas com o volume que elas administram durante o ano não conseguem suprir todos os parcelamentos e aproveitam o 13º para quitar essas dívidas. Mas nós vimos, assim, que nos dois últimos anos essa tendência, ela se acentuou, tanto que, comparando a 2020, aumentou 10,6%. Então, o Paraná sempre está entre os estados em que a população está mais endividada. Tudo que não é quitado à vista é considerado um endividamento. Mas nós vimos que nos últimos anos, principalmente da pandemia, em função também da inflação, isso se acentuou porque as pessoas acabam recorrendo ao crédito, ao parcelamento, para manter o padrão de consumo. Então, ela, assim, olha, eu já não tenho mais condições de comprar aquele bem à vista, ela parcela, né, para já estar usufruindo do bem, mas fica, né, com todo mês comprometido com um pouco do salário, né, com essa dívida. Tá certo. Tá aí, portanto, a informação importante a respeito do seu bolso. A gente tanto falou do IPTU e você vê que, para aumentar a IPTU, a situação complica quando a gente tem a maior parte da população usando o 13º para pagar dívidas, como ficou claro aí na Sonora. Então... Então...